Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, a gigante Ethereum lança mais uma rede de Ethereum com 1.6 bilhões de Ethereum. Você deve estar assustado, né? Vem comigo que você vai entender o que está acontecendo, mas de primeira aqui eu já falo para vocês que aquela narrativa de blockchains que era Ethereum Killer simplesmente desapareceram e agora só sobrou o Ethereum desenvolvendo os contratos inteligentes ainda com eficiência. Claro, temos várias outras blockchains tentando desbancar ele, mas no momento atual, pessoal, o Ethereum é a nossa principal plataforma de contratos inteligentes junto com as layers 2, que acaba que deixa inútil as outras blockchains, sendo que a gente nem comenta mais. Então um novo servidor de teste chamado Rolesky, acho que é Rolesky, trouxe mais escalabilidade para os DAPPs serem testados com um suprimento maior de Ethereum. Vai escalar mais o Ethereum aí, não sabendo que o Ethereum é um dos protocolos com mais desenvolvedores hoje ativos trabalhando. Vamos abrir aqui. Pessoal, matéria de Tom Blackstone, falar de Ethereum é algo muito interessante, porque ele pode ser a criptomédia que vai flipar o Bitcoin no próximo período. Será que vai acontecer isso? Muitos acreditam. E essas novas atualizações do Ethereum, que vem sendo implementada, Liquid State, Reliquid Stake, vários modelos vêm trazendo e confirmando essa possibilidade que pode acontecer. A teste do NET com Rolesky tinha um suprimento de 1,6 bilhão de Ethereum no lançamento, tornando-a potencialmente mais acessível do que a antiga rede Goerle, que estava com um nível baixo de Ethereum devido a várias utilidades. Uma rede nova com mais Ethereum possibilita mais teste, mais implementações de DAPPs e mais melhorias no ecossistema da Ethereum, que já é muito bom e ainda pode melhorar mais, principalmente com a próxima atualização, que vai ver onde as L2 vão ter uma redução nas taxas de até 90%. Imagine árbitro com redução de 90%, o optimismo, vai ser loucura, pessoal. Lembrando que chega primeiro nas L2, as taxas do Ethereum continuam a mesma, vai vir numa próxima IP, tá? Lembre-se disso. Desenvolvedores da Ethereum vieram lançar uma nova rede de teste na data de 15 de setembro, conhecida como Ontem, chamada Holy Sky. A rede deve ser usada para stake, infraestrutura e desenvolvimento de protocolo. De acordo com os documentos dos desenvolvedores, Cefolia permanecerá como a rede dominante para o desenvolvimento de aplicativos. Note que o Ethereum sempre que tem uma metodologia de lançamento, quando nós tivemos a liberação do stake, passou na Goerle, passou na Cefolia, passou em várias redes de teste, bem exaustou bastante para depois vir para a principal. Por quê? Porque hoje, no mundo das criptomas, não existe um protocolo tão seguro quanto o Ethereum. Ele é muito seguro, pessoal. Por enquanto, ele vem dominando nessa área e também é o que reflete, né? O que tem maior total verlox do TVL travado. Uma oferta inicial de 1,6 bilhões de Ethereum de teste da Holy Sky, denominado H-E-E-T-H, será alocada para validadores no dia do lançamento da Holy Sky, para inicializar a operação da rede de acordo com os desenvolvedores da Ethereum. Tim Bacon disse assim, isso representa 10 vezes a quantidade de Ether presente na mainnet. Bacon apresentou que os desenvolvedores estavam confortados em produzir essa quantidade, porque redes de desenvolvimento usam regularmente uma oferta de 10 bilhões. Ou seja, precisa ter o Ethereum para fazer esses testes, desenvolver a rede, melhorar, testes exaltivos, taxas altas. Anteriormente, a rede de teste Goerle, que foi utilizada durante muito tempo, era usada para testar os novos desenvolvimentos de stake, infraestrutura e protocolo. Não que eles vão deixar, mas agora nós temos duas redes de teste robustas para fazer as melhorias necessárias para o Ethereum. E como sabemos que tem várias melhorias vindo por aí, é constante o gasto de Ethereum. A Goerle, para a gente entender, ela é a rede de teste da Ethereum, que é mais antiga em uma operação, também um pouco segura, né pessoal? Vários tempos, já passou por vários testes, vários testes. Ela tem sido lançada em 2018. Em outubro, os desenvolvedores do protocolo começaram a reclamar que a Goerle tinha uma oferta muito baixa de Goerle ETH, para poder lidar adequadamente com as necessidades dos testes. Dado sua grande oferta inicial de H e ETH, expressa que a WorldSky ajude a aliviar esse problema e as pressões sobre a Goerle, também deixando mais rápido o seu desenvolvimento. Desde o lançamento da Cepole em 2021, a equipe da Ethereum tem instado os desenvolvedores de aplicativos a mudar de Goerle para a Cepole, deixando apenas os desenvolvedores de protocolos na rede antiga antes do lançamento da WorldSky. A equipe planeja ainda descontinuar Goerle em janeiro de 2024. Após a desativação, Goerle será mantida por mais um ano e em seguida será completamente desligada, de acordo com sua documentação. Lembrando também que a gente vai dar uma olhada no gráfico e o ETH também vem fazendo uma rejeição em cima de um ponto importante, suporte, média de 200, várias coincidências de fatores. WorldSky pode ver muito uso já dos desenvolvedores da ETH, e o ETH tem um roadmap ambicioso pela frente. A gente sabe que o roadmap da ETH, por isso que traz muita animação para o mercado, dele flipar no Bitcoin e chegar a valer 20 mil dólares. Claro, no futuro não tão, tão, tão distante, temos que ter paciência, tá? Eles pretendem então implementar o POTO DUNCH SHARD e outras funcionalidades que acreditam que reduzirão as taxas, pois exatamente a atualização que eu falei para vocês que visa melhorar no primeiro momento a L2 e depois o ETH na rede principal. Bem como as funcionalidades da árvore de Mercury de validação de transações que dizem que é a mais eficiente para validações, não existe nada melhor, nada melhor e mais seguro que ela, destinadas a tornar mais barata a execução de um nó. Cada uma dessas funcionalidades precisará ser testada em uma rede de teste antes de ser implementada na mainnet. Por isso que é importante a Rumble Sky, porque tem uma demanda de ETH maior, então pode estressar mais a rede, estressar várias e várias vezes. Nesse contexto, pessoal, olha que coisa mais linda que o Ethereum está fazendo. No grupo de membros, eu mencionei que isso aqui está formando o martelo no semanal, precisamos só subir mais um pouquinho, indicar o martelo, o martelo é reversão de tendência, devendo dar baixa para alta, se torna um ponto muito interessante. Lembrando que o Bitcoin, o Ethereum vai acompanhar o Bitcoin, mas vai ter uma decisão porque a média de 8 está descendo para pressionar o preço e o preço está na média de 200, ou seja, ponto para ter uma movimentação. Outro ponto interessante que vale a pena lembrar é essa troca aqui de fundo. O Ethereum, diferente do Bitcoin, quando a média de 8 passou para cima, guiou para bastante tempo essa alta que nós tivemos aqui. em vários momentos, abaixo da média de 8, média de 8 passou para cima da laranja, olha o que aconteceu nesse ponto aqui. Saímos aqui de praticamente 1.000 dólares e conseguimos bater quase 2.000 dólares, entregamos 100% de alta só nessa perninha aqui. Então é importante a gente sempre fazer esses backtest aqui e outro também. Média de 8 passou para cima, a média azul passou para cima da laranja, explosão do preço. Aqui nós tivemos a mesma coisa, média passou para cima, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, média azul passou para cima, indicou uma alta aqui, ó, novamente, veio para baixo, olha que a rompe para cima, ela entrega uma pequena alta de 1.646 até 3.300, quase 100% de alta e agora nós estamos entregando o mesmo valor, pessoal. Tem aqui, a linha azul está passando para cima da laranja, acredito que temos essa movimentação, temos ponto importante que pode vir buscar no mínimo aqui, ó, 2.113 dólares, que foi esse antigo topo, mas eu acredito que se o Bitcoin completar o modelo de Recoff que eu trouxe vídeo para vocês, ele pode vir buscar os 2.500, 2.800, facilmente. O Eteros está sendo a minha grande aposta para 2024, 2025, utilizando eles nos DeFi, lembrando, se você não for membro, posso se tornar membro agora, falamos sobre DeFi, tem mentoria, tiro suas dúvidas, você não está sozinho. Por R$5,00 você tem uma comunidade ao seu lado. O que vale a pena? Andar numa estrada sozinho ou andar com uma comunidade dando suporte por somente R$5,00? Isso aí, pessoal, é muito pouco para o canal, tá? R$5,00 é pouquinho, mas ajuda muito a gente a comprar equipamentos, melhorar a qualidade, sempre estar aqui disposto, meia-noite, meia-meia, gravando vídeo para vocês. Comenta para mim se vocês acham que o Etero vai flipar o Bitcoin ou se só apenas vai ficar no machismo, beleza? Nos vemos mais tarde, sempre às 20 horas, tem aquele vídeo maroto para vocês, trazendo informações relevantes, sobre o mundo das criptomoedas, beleza? Tamo junto!